Este é o farelo do grão de milho e, principalmente na época da colheita, este pó é bem comum em locais como estes, silos de armazenagens de grãos. No caso deste silo do Grupo Vacaro, em Erechim, o farelo tem sido controlado com várias ações, seja com barreiras naturais, onde são plantadas árvores, e a modernização dos silos na unidade. É uma casca proveniente do milho, ele não é prejudicial e, na verdade, o que está acontecendo é que os fortes ventos dos últimos dias estão fazendo com que essa casca de milho acabe chegando muito próximo aqui. E como as barreiras naturais e o equipamento ainda estão em manutenção, acaba causando, levando essa poeira um pouco mais intensa. No fim de 2020, a parte de cima dos silos foi afetada por um temporal. Logo após, a empresa colocou em prática um plano de ação, que está em fase de conclusão, onde os silos estão recebendo novas e modernas peças. Na verdade, nós estamos em processo de recuperação de todos os danos causados pelo último vendaval que aconteceu na nossa região, nos nossos silos. As obras estão em andamento e a gente teve uma demora na execução dessas obras em função da ausência de matéria-prima, principalmente de metal, para a troca de alguns equipamentos que estavam com problema e que foram cometidos de problemas por causa do vendaval. Segundo os responsáveis pela unidade, o cuidado com o farelo de milho faz parte da organização do ambiente de trabalho diário. Mas o farelo não prejudica a saúde e nem bens materiais próximos. Os equipamentos que precisavam ser trocados chegaram nos últimos dias. Eles demoraram um pouco porque a gente não tinha matéria-prima, o metal não se tinha matéria-prima de metal no mercado. E a equipe de trabalho e manutenção de uma empresa terceirizada está desde semana passada já trabalhando para fazer a substituição desses equipamentos que reduzem em até 90% esse impacto dessa poeira.